Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 11 de novembro. Estamos gravando este diário na Itália, onde chegamos esta manhã para a ordenação de a Conal, do nosso querido André, e estamos levando para ele o abraço de todos vocês. Convidamos todos a se acompanhar com a oração. A ordenação acontecerá domingo. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 26 a 37. O Filho do Homem voltará de repente. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, mas quem a perde vai conservá-la. Estamos nos últimos dias do ano litúrgico e do ano da misericórdia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo em chofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nesta noite, dois estarão numa cama, um será tomado e o outro deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, aí se reunirão os urubus. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Estamos vivendo os últimos dias do ano litúrgico, que se concluirá com a festa de Cristo Rei, no dia 20 de novembro. Logo no domingo seguinte, inicia o advento e o novo ano se abre com o Natal que está chegando. Irmãos, as leituras de hoje nos fazem perceber o sabor do último dia. Será como nos dias de Ló, com a destruição de Sodoma e Gomorra, que ninguém sobrou? Será como nos dias do dilúvio, que todos morreram? O último dia chegará repentino, e quem estará preparado se salvará, e quem vive superficialmente se perderá. Na vida, parece que somos todos iguais, porque todos fazem as mesmas coisas. Dormem na mesma cama, moem o trigo da mesma forma, trabalham nos campos do mesmo jeito. Mas não é assim. Um será pego e o outro deixado. Um se salvará e o outro se perderá. Tudo depende da sua atitude de vida. Jesus quer nos alertar para que vivamos a nossa vida como se fosse um contínuo último dia. A pergunta de hoje é, como viver o ordinário de forma extraordinária? Como fazer as coisas rotineiras de todo dia, de forma divina e extraordinária? Como viver a tensão do céu no dia a dia dessa terra? A resposta de Jesus é clara, apesar de surpreendente. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Essa frase tão curta e clara nos questiona, o que significa para Jesus perder a vida? E qual vida devemos ganhar? É claro que a vida que vamos ganhar é o céu, mas o que precisa perder nessa terra? Sabemos bem que junto com essa frase, Jesus costumava falar outras frases, que bem explicam o sentido do que hoje meditamos. Quem ama a sua vida a perdê-la, e quem ama a sua vida a perderá. A partir destas frases, podemos bem entender o que Jesus queria nos dizer. Perder a vida significa se sacrificar para Deus e para o próximo. Significa morrer de verdade, morrer a nós mesmos, para que o outro sobressaia. Morrer aos meus gostos, para que prevaleça o gosto do outro, o gosto do irmão. Morrer às minhas vontades, para que se realize a vontade do irmão. Ou ainda mais, a vontade de Deus. Morrer a nós mesmos é a coisa mais difícil do mundo, irmãos. Porque o nosso instinto de sobrevivência e de sobressair sempre fala mais alto. Até que um belo dia não entendemos que para ser alguém, precisa nos tornar ninguém. Como Jesus que lava os pés dos apóstolos. Como seria bom tentar viver esse dia com o sabor do último dia, como se fosse mesmo o último dia, pressentindo o paraíso. Como seria bom viver a maneira do paraíso, doando-se e entregando-se, oferecendo até a última gota de sangue. Vamos agora, irmãos, ler novamente a palavra de Jesus, para que seu modo de pensar entre em nós profundamente. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo em chofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nesta noite, dois estarão numa cama, um será tomado e o outro deixado. Duas mulheres se estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, aí se reunirão os urubus. Vamos parar mais um pouco para escrever as frases que mais nos atingem. O que é o cadáver, vamos parar mais um pouco. Segou o momento de escolher o nosso ent range. Segou o momento de escolher o nosso propósito, bem pequeno e preciso que não tem o nosso dia. Amém. Vamos dedicar mais alguns momentos para refletir como colocaremos em prática o que nos propomos. Amém. Amém. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la. Paz e alegria a todos. E quem a perde vai conservá-la. Paz e alegria a todos. Amém. Eu voltarei Eu retornarei Cheio de glória, honra e poder Eu voltarei Eu voltarei Eu retornarei Meu povo venho buscar E comigo levar Já tenho pronto Já tenho pronto Aquele lugar Que lhes prometi Que lhes prometi Na casa de meu pai Eu voltarei Eu voltarei Eu retornarei Eu retornarei Com justiça, glória e verdade Eu irei voltar Os que me acolheram Os que me acolheram Os que me seguiram A minha direita Eu quero tê-los aí Os que me acolheram Os que me negaram E não me acreditaram A minha esquerda A minha esquerda Não quero veloz Eu voltarei Eu retornarei Cheio de glória, honra e poder Pois eu sou o Rei Ninguém sabe quando Chegará o momento Que ao som de trombetas Sobre as nuvens Virei Todos me verão Todos me ouvirão Pois me revelarei Cheio de glória Mantém-te fiel Segue esperando-me E nunca deixes Te vigiar Feliz aquele Que desperta eu encontrar Eu prometo Estará Estará Comigo Estará Eu Voltarei Eu Voltarei Retornarei Cheio de glória minha honra e poder, pois eu sou o rei, eu voltarei, eu retornarei, minha promessa segue em pé, eu voltarei, mantém-te fiel, espera-me, eu voltarei. Amém.